A CIDADE NO BRASIL Esta é a casa de órfãos residentes no bairro Maguanine, com idades compreendidas entre os três aos 25 anos de idade. Eles perderam os pais há cerca de sete anos atrás. E a única pessoa que trabalha nesta casa é a irmã mais velha. Eu trabalho no salão da minha tia, faço tranças, consigo fazer, não consigo tudo, mas pouca coisa eu consigo para a minha família. Segundo a mesma, o menor desta casa terá se metido em confusões que resultaram na revolta de alguns vizinhos que acharam melhor vandalizar a casa desta família, partindo os vidros e se apoderando dos bens que lá se encontravam. Foi no domingo, eu saí e fui trabalhar. Aquela hora das 20, meu irmão ligou para mim, disse, aqui está cheio de população. Meu irmão lutou com outro moço, menor de idade, você tem 12 anos. Acabaram, se feriram. Depois disso, foram no Albazine, ali na escada do Albazine, onde fomos resolver esse problema, com o chefe do quarteirão, com a população. Resolveram isso, aquele moço aceitou assinar um documento que era para tudo acabar. Saímos com a família da minha mãe, viemos aqui em casa. Aquela hora das 21, começaram a tocar pítulos, vieram na safela, invadiram a casa. De forma que vocês estão a ver aqui, não era coisa de brincadeira, era uma coisa séria. Começaram a partir de vídeo, nós saímos de acorrentes, nem levamos nada. Quase toda noite de ontem, ninguém dormiu. E foram chamar o chefe do quarteirão. Quando chamaram o chefe do quarteirão, aqueles moços disseram que foi mandado para o chefe do quarteirão, para virem, para tirar essa casa. E o chefe do quarteirão quer para nós vender essa casa. Ele foi, mesmo, antepassado, veio com pessoas, viraram para essa casa aqui, vigiar, disseram que era para nós vender por 150 milhões. Nós negamos, não podemos vender essa casa, porque não temos outro sítio para a gente ficar. Além disso, diz que então, vocês saíram daqui, se vocês negarem de vender, aqui vamos invadir com a população. De acordo com esta vizinha, a vandalização a esta pobre família resulta do ódio. visto que eles não aceitaram vender a casa ao chefe deste quarteirão. Esta família clama simplesmente pela justiça.